No período de tensão pré-menstrual, algumas mulheres buscam minimizar os impactos que a famosa TPM causa. E hoje, vamos dar uma ajudinha. Viemos aqui até uma famaça de manipulação, conversar com o Igor, tudo bem? Tudo ótimo. Que tem algumas alternativas que prometem diminuir esses impactos aí da TPM. O que nós temos aqui, Igor? Então, dentro desse contexto, para minimizar os efeitos da TPM, nós temos óleo essencial. Então, ela vai fazer uma terapia, algumas rotinhas, colocar no seu difusor. Com essa terapia, ela vai se sentir mais leve e menos irritada, né? Porque, às vezes, a pessoa pode ficar irritada. Nós também temos o óleo de prímula, que é extraído de uma semente. Então, vai diminuir os efeitos do quê? Inchaço, irritabilidade. Então, vai deixar a pessoa mais leve. No mesmo alinha, o óleo de borragem, também extraído de uma semente, que vai também ter esses efeitos fito-hormonais. Esse aqui é o Cactin. Esse aqui é bem interessante, porque no período pré-menstrual, a mulher fica inchada, ela fica com retenção hídrica. Então, enche os pés, o abdômen. E esse aqui faz uma drenagem linfática. Também temos o chá, né? Que são tradicionais. Chá de cartinha cidreira, que vai deixar um efeito calmante. O chá de hortelã, aquela dor abdominal, ele minimiza essa dor abdominal. Minimiza essa tensão. Essa dor, ela vai diminuir também com o chá de hortelã. E esse aqui é o Cerenzo. O Cerenzo tem uma propriedade calmante. O Cerenzo é extraído de onde? De uma laranja, chamado Citrocinenses. Ela é extraída de uma laranja e que diminui os níveis de cortisol, que é os níveis de inflamação do nosso organismo. Tá, mas eu tô vendo aqui atrás do Cerenzo, esse pote aqui, que parece que são bombons. É isso mesmo? Isso mesmo. O que nós fizemos pra esse período, né, pré-menstrual, pra diminuir essa tensão, que é o quê? O cacau junto com o Cerenzo. Então, bombom de Cerenzo, que é o bombom anti-TPM. Então, você vai ingerir, não é um chocolate que você vai comer uma caixa, tá? Você vai ingerir, no máximo, dois ao dia, pra diminuir esses sintomas. Então, é possível minimizar esses impactos com aromateratomia, cheirinhos, com os chás, com as propriedades em cápsulas. Os fito-hormônios, né? Os fito-hormônios, também misturando aí, associando ao chocolate. Lembrando que todas essas alternativas devem ser feitas sob orientação de um médico. Sempre buscar, não promover, né, essa automedicação, e sim procurar sempre um profissional da área da saúde pra estar te orientando, explicando como cada um, e também a pessoa se conhecendo, né, sabendo, ah, eu tô com dor, ah, eu só fico irritado. Então, sempre procurar um profissional da área da saúde pra estar te orientando.